É isso aí, eu sou o Kamal, moderador da Pink Floyd traço Brasil E esse aqui é o amigo Dominos Deus Também conhecido como José Eusébio, o magnata de Hellsith Deus Roger é Deus? Não, ele é meu filho Ah, ele é teu filho? Eu sou Deus E filho de quem? Cês é meu pai Cês é um bosta Super Deus Cês é um bosta que o carro fez a se fuder Bom, é o seguinte galera, eu sou o Kamal, moderador da Pink Floyd traço Brasil E esse aqui é o meu amigo Dominos Amigo de todo mundo Também conhecido como Deus Muito amigo do Dedê, do Marcos Anão Anão, beijo E desse pessoal todo E é o seguinte, é um comunicado de fim de ano Eu queria dizer que o ano começou muito bem Show do Roger Waters Encontro da comunidade aqui em São Paulo, lá no Moro Micha É muito legal, a gente conheceu uma galera Tipo, o DJ Rodrigo, Matheus, Marlon, Denise, o James Que inclusive agradeceu o James por ele me ajudar na mediação da comunidade Porque vocês são muito chatos E queria falar também que eu tô muito puto com a comunidade Entendeu? A comunidade tá chata pra caralho Tá? E o culpado disso é vocês Que abrem tópicos inúteis Ah, não Escrevem errado pra caralho Todos Todos não, mas o Alex Não, o Alex não vale não O Alex escreve muito errado A gente disse que o Alex é um concurso, né? Então não vamos falar de Alex É, é verdade Ele só abre tópico merda, só escreve errado Não, eu gosto muito, escreve muito errado Enfim, é... Tem tanta tempo, então, o Miguelão, né? Não, mas Miguelão é Miguelão Miguelão é Miguelão E uma galera, no geral, assim, tenta até comentar sério, entendeu? Mas tem sempre dois, três filhos da puta que deturpa a merda do tópico Meu, tá um saco, essa comunidade tá com 30 mil pessoas Tá uma merda, tá um saco Antes ela era a melhor do Orkut Agora eu já não acho quem mais é a melhor Entendeu? E a culpa é toda de vocês Sua Orkut é pra falar pouco e falar merda Quem quer escrever muito e falar sério, escreva uma monografia Uma monografia, exatamente Certo? Como é videogame É, caralho Foi mal Vai ficar muito grande Não, não, não vai ficar muito grande Tu vai editar, né? Eu vou editar, né? Mas tu deixou na edição, eu te lembro se tu vai editar Eu queria falar uma coisa Agradecer muito o Igor Senik Todo mundo que posta voio, roio E corre atrás das raridades E está disponibilizando lá Eu parei de disponibilizar Por quê? Vocês dão mais atenção Entendeu? Pra tópicos off Pra piadinha Pra essas merda que tem que ser discutida no boteco Isso E não no fórum da Pink Floyd Brasil Vocês entenderam? Cara, eu estou de muito saco cheio dessa comunidade De todos vocês Entendeu? Que estão fazendo elas Ficam do saco Um caralho As regras existem Para serem cumpridas Então fica esse o meu recado Feliz Natal Boa Ano Novo Pra todos vocês E no comunicado do ano passado Eu tinha pedido pra vocês ajudarem A continuar fazendo A comunidade ser a melhor do Urkut E o que eu tenho pra dizer agora É pra vocês ajudarem A sair do buraco A ser a melhor do Urkut Tá? E Santa Cruz E ao Palmeiras Bora lá? Bora Daí pessoal Eu sou o Kamal O modelador da Pink Floyd Traço Brasil E esse é o Domino Deus Conhecido como? Deus Enfim Gostaria de dizer que o ano começou muito legal O encontro que teve lá no Morumbicha No início do Roger Waters Foi mijando Foi Foi mal aí galera Ô Mike Porra Você quer foder nossa gravação mesmo? Aí Mike Ô Mike Chega aí Vem aqui Pede pra sair Pede pra sair Vem aqui Dá bolinha Dá bolinha aqui Dá um beijo pro pessoal Manda um beijo pro pessoal da Pink Floyd Brasil Manda Manda um beijinho Manda Isso Manda um beijinho Manda Você não quer mandar um beijinho por quê? Hein? Senta então Senta Mike Senta Ô me obedece seu viadinho Senta 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 Quer a bolinha? Senta Dá patinha pro Zé Dá patinha E só que bonitinho Dois cachorros de patadada Dá outra patinha pro Zé Dá outra Isso Agora dá um beijo no Zé Encosta a cabeça perto dele que ele te beija Tá bom Então toma a bolinha Falou Zé 1 Tchau